Vamos agora direto para o IREC? Direto de IREC, vamos lá! O Reencontro com a Visão Natural, Digital, Celular e Tecnologia, Escola Oficial do Flamengo em IREC, IRETemper, a sua indústria de vidros, jacionete calçados, seus pés em boas mãos, Associação Comercial e Empresarial de IREC. Oi, Uziel, boa tarde, boa tarde para você aí de casa, passando por aqui para deixar uma dica top para você que está em busca de uma renda extra. É isso aí, Alice, vamos conhecer agora a distribuidora, Mega Moda e a gente, como você falou, vai dar dica para você que é aprender a abrir o seu próprio negócio. Vamos com a gente? Vamos lá! Olá, Ariely, como é que vai? Oi, Marcelo. Um prazer, obrigada por receber a gente aqui. Fiquei sabendo que aqui a gente encontra uma excelente oportunidade para quem quer uma renda extra, né? Sim, isso mesmo, vamos entrar, vou apresentar o Mega Moda a vocês. Vamos lá! Ariely, explica para o pessoal de casa como é que funciona aqui na Mega Moda, para o pessoal que está em busca de uma renda extra. Então, Alice, o pessoal que quer comprar com a gente, né, faz a sua primeira compra, a partir de R$ 250,00, ele já sai daqui preparado para fazer esse valor multiplicar, né? Ou seja, o lucro, ele é garantido de 100%, o cliente compra aqui e sempre pode estar voltando para repor as mercadorias que chegam de novidade, né? Então, ele vai estar sempre alimentando o estoque dele. Então, vamos lá, R$ 250,00, você acredita que ele vai ganhar pelo menos aí R$ 500,00? Sim, sim, com certeza. Reinveste, chega aqui, volta, compra R$ 500,00 e já ganha R$ 1.000,00. Exatamente, com certeza. E daquele R$ 1.000,00 já vai para dois dias, hein? E outra coisa, nós temos a nossa rede social que é alimentada diariamente. Importante. Então, esse cliente, ele pode acompanhar através do Instagram, né, pegar aquela foto, postar nas redes dele, vender e vir aqui apenas buscar a peça. Isso aí é super interessante. Exato. Com R$ 250,00, dá para iniciar o seu negócio. Mais exemplo, toda essa roupa aqui em cima é custo médio quanto, né? Custo de R$ 250,00? Exatamente. Olha que bacana. O cliente com R$ 250,00, ele pode estar adquirindo esse kit aqui para revender. E também ele monta o kit que ele quiser, se ele quiser colocar bolsa, óculos, acessórios, como cinto, cama, mesa e banho, como você já viu que nós temos também. Também temos moda infantil, né, e juvenil na loja. E agora a gente vai conversar com a Jéssica, eu já vi que ela está com uma calça linda, super tendência. E eu quero, Jéssica, que você mostre para a gente, para o pessoal de casa, um pouquinho do showroom. Já vi que a estrutura é enorme, vamos lá? Vamos lá. E aí, Jéssica, aqui, a blusinha, já vi que tem várias cores, né? Tem. Muita coisa legal. Tem a parte também de casa, né? Tem. Cama, mesa e banho, tem aqui saída e aqui dá continuidade aos biquínis. Muita coisa. A parte de lingerie também, né? Tem muita coisa de moda masculina também, né? Sim. É isso aí, gente. Então, para você que está em busca dessa renda extra, vem aqui para a Distribuidora Mega Modas. É isso aí, Alice. O Instagram é arroba Distribuidora Mega Moda. O Zé, um bom final de semana para todo mundo, então você já sabe. Vem para a Mega Moda. Digital, celular e tecnologia. Pensou em tecnologia, assistência técnica e atacado? É aqui na melhor e mais completa de toda a Bahia. Digital celular, cada dia mais perto de você. Na Tertuliano Cambuí, em Irecê. Começa mais um dia no sertão e nada melhor que aquele cuscuz bem quentinho e gostoso logo cedinho. E cuscuz tem que ser flocão Copie DC por um milho. Siga nosso Instagram, arroba Copie DC. A Corpus Day chegou com um novo conceito de beleza, unindo tecnologias de ponta e na busca incessante ao conhecimento, com a humanização e o olhar individualizado, pois cada paciente é único. Labotique, um novo conceito de moda. Lançamentos semanais. Nas compras a partir de 10 peças, desconto de atacado. Chama a amiga e vem conferir. Para comprar online, enviamos para todo o Brasil. Escola Oficial do Flamengo para Meninos e Meninas em Irecê. De 4 a 17 anos. Faça já a matrícula do seu filho. 7 4 9 9 9 5 3 8 9 7 4. Siga nosso Instagram, arroba Escola Flamengo Irecê. Sempre Flamengo. Olá pessoal, a Jocionete Calçado está repleta de novidades. Estamos com a nova coleção da Cota em Mississipi, uma mais linda que a outra. Venha conferir nossas novidades, tem uma equipe maravilhosa te esperando. Vem para a Jocionete! Irecê, a sua indústria de vidros. Há 25 anos de história. Na Avenida 1º de Janeiro, 1.352. Siga nosso Instagram, arroba Irecê, vidros. Irecê, Irecê. A suíte Dubai vai fazer a sua hospedagem inesquecível. Cuidadosamente planejado, com luxo, requinte e elegância. Pensou em hotel? Pensou W4. Ótica Visual. O reencontro com a visão natural. As melhores lentes e armações do mercado. Ótica Visual. Na Avenida Caraíbas 98, no centro de Irecê. Mandar um abraço para a Irecê, hein? O sistema é bruto, mas...